Olá, boa tarde, hoje é terça-feira, dia 10 de maio de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Mais qualidade para a população. Demais segue com modernização de hidrômetros. Educação. Prefeitura promove lives sobre saúde emocional no ambiente escolar. Esporte. Futel e associações parceiras conquistam medalhas em competições nacionais. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, está modernizando os hidrômetros instalados na cidade. A troca do medidor é gratuita e atende exigência do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Mais de 10 mil hidrômetros já foram substituídos apenas este ano, quando o DEMAI vai realizar a troca. O morador é notificado por meio da conta de água. O técnico do DEMAI responsável por este serviço sempre está identificado com o crachá, uniforme e motocicleta da autarquia. Em caso de dúvidas sobre o serviço, entre em contato com o DEMAI pelo telefone 3228-7761. Repetindo, 3228-7761. E tem conquista para a Uberlândia no esporte. A Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, a Futel, começou a semana recebendo os medalhistas do Campeonato Brasileiro de Alterofilismo Paralímpico e do Campeonato Brasileiro de Loterias Caixa de Atletismo. As disputas aconteceram entre os dias 4 e 7 de maio em São Paulo. No alterofilismo, o resultado veio por meio da parceria entre Futel, Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, a CDDU, e o Praia Clube. A cidade conquistou 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 4 de bronze. A equipe uberlandense de alterofilismo foi representada por 21 para-atletas, além das medalhas conquistadas. A cidade também foi destaque nas seguintes categorias. Melhor técnico, maior barra masculino, maior barra feminino, maior barra feminino jovem, melhor índice técnico feminino jovem. O técnico de alterofilismo, Everton Santos, conta que os uberlandenses ainda se consagraram como campeões por equipe. O quinto ano de Campeonato Brasileiro que a gente ganha, é o sexto ano seguido de melhor equipe do país, que é o ano passado, não teve campeonato Brasileiro, foram os meetings. A nossa equipe foi a melhor equipe do meeting. Enfim, foi um resultado excepcional. A gente vinha na preocupação, porque não sabíamos como é que estavam as outras equipes. A gente não tinha o termômetro das outras equipes, porque tinha duas grandes equipes que não haviam ido pra etapa nacional. Mas mesmo assim, chegamos no Brasileiro, fizemos um Brasileiro tão bom quanto a etapa nacional que nós participamos há três semanas atrás. Tivemos melhores marcas aí de novamente, grandes melhores marcas. E isso fez com que a gente trouxesse um resultado de excelência aí. Já no atletismo, foram 32 medalhas para a equipe formada pela Futel, a Associação dos Parapléticos de Uberlândia Aparo e o Praia Clube. Os atletas, os paratletas de atletismo, competiram nas modalidades de arremesso de peso, lançamento de disco, clube e de dardo, salto em distância e nos 100, 400, 800, 1.500 e 5.000 metros rasos. A equipe de Uberlândia ainda conquistou o prêmio de melhor comissão técnica. A lista completa de medalhistas está disponível na página da Futel, no portal da Prefeitura, que você acessa em uberlandia.mg.gov.br. A todos os integrantes das duas equipes, fica o nosso agradecimento pela dedicação e empenho. É uma honra para a nossa cidade ser representada por vocês. E o recado agora é especial para os servidores da Rede Municipal de Educação. Tem live às 7 horas da noite desta quarta-feira, dia 11 de maio, com o tema Saúde Emocional no Espaço Escolar. A transmissão será pelo YouTube, no canal do Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz, o CEMEP. A assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Carla Barbosa, fala um pouco mais sobre a palestra. Esse tema é um tema extremamente importante, que muitos profissionais têm solicitado, uma vez que após o retorno das aulas desse contexto pandêmico vivenciado nos últimos dois anos, a saúde emocional tem sido algo desafiador no contexto das escolas. Vamos contar com a presença da professora Sandra Rezende, que é mestre em Intervenção Psicológica no Desenvolvimento e na Educação, terapeuta, arteterapeuta, psicopedagoga e membro titular da ABP Nacional e também de Minas Gerais. Com certeza, essa live vai enriquecer as nossas formações e vai ampliar o olhar de todos os interessados. A palestra online Saúde Emocional no Espaço Escolar integra o trabalho de formações continuadas oferecido pela Secretaria Municipal de Educação por meio do CEMEP. O convite se estende a você, que não é servidor de educação, mas se interessa pelo tema. A live é gratuita. Acesse o portal da Prefeitura e se inscreva. Começamos o Giro de Notícias com recado para quem transita pela região do bairro Morumbi. Tem interdição nesta terça-feira na rua Serraria, no trecho que fica entre a Avenida Felipe Calisto Milken e a Rua das Tecedeiras. A previsão da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, é de que a via seja liberada até às 5 horas da tarde. Durante esse período, o trânsito está sendo desviado na região. Hoje é dia da Feira Novo Agro no Parque do Sabiá. Você procura por produtos frescos e de qualidade? Então, dê uma passadinha no parque a partir das 4 horas da tarde. A Feira Novo Agro acontece todas as terças-feiras na ponte do Parque do Sabiá. O acesso é pela entrada do bairro Santa Mônica. Os expositores ficam no local até às 7h30 da noite. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Daniela Aires. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Caliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Ficou. 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 Obrigado.